Senhor presidente, 17 de abril não se registra apenas a sessão onde foi dado o golpe aqui nessa casa tirando o mandato legítimo da presidente Dilma. 17 de abril, completa nove anos, há exatos nove anos, o governador Jackson Lago estava sendo caçado lá no Maranhão. O governador eleito de forma legítima, democrática, foi tirado através de um processo forjado, através de um golpe também organizado e orquestrado pelo mesmo grupo, pelos mesmos setores que fizeram essa articulação da saída da presidente Dilma aqui em Brasília. Naquela época nós denunciamos para o Brasil. Hoje muitos se arrependem e dizem, realmente nunca se viu uma coisa parecida daquela. Um homem como Jackson ser caçado por abuso de poder econômico e político. Um homem como ele que todos que o conheceram sabem o quanto que era correto e o quanto que ele trabalhou e lutou para chegar ao governo do Maranhão.